A mesa com Jesus, o momento sagrado da refeição. Eu venho aqui para dar uma bênção, para rezar com você, para ler a palavra de Deus, a fim de que, nesse momento, nós tenhamos uma hora sagrada. Vou falar outra vez, não se esqueça dos pobres. Tem gente que hoje vai passar o dia sem comer nada. Tem gente que vai comer coisa de lixo. E você fica parado? Você pode pensar que isto é normal? Olha aqui o que Jesus respondeu àquele doutor da lei, que ele perguntou o que era necessário para entrar no reino de Deus. E quem era o seu próximo? Jesus responde assim. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 28 e seguinte. Tu respondeste bem, falando ao doutor da lei, que falava dos mandamentos. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante por outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em cima do seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou àquele doutor da lei, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faz a mesma coisa. Lição de Jesus para ensinar o caminho do céu. Tem gente que fala que não precisa das obras para ganhar o céu. Está escrito nesse evangelho, preste atenção. Quem está ensinando é Jesus. É preciso da graça de Deus. Mas precisa de uma resposta à graça. Qual é a resposta à graça? É o bem que você pratica. É a caridade que você faz. Sem isso, não entra no céu. Nosso Senhor que está dizendo. Então, nesta parábola do bom samaritano, nós aprendemos a viver aqui entre nós. E a seguir o caminho para o lugar que nós queremos chegar. Que você sabe qual é. E Deus há de nos dar essa felicidade eterna. Pegue agora a água, vamos benze-la. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe esta água, para que ela seja fruto de perseverança. Sinal de saúde, paz e prosperidade para você, sua família e os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.